Então, você tem que se controlar, você não achar que o mercado vai para zero e também achar que vai ao céu, que as árvores crescem até o céu. Não cresce, mais fácil cair do que ter esses excessos. Então, é a situação de hoje, e é duro, porque parece que entraram esse ano 3 milhões de pessoas físicas no mercado. Na verdade, o número de pessoas físicas na Bolsa acabou de bater 3,3 milhões de CPFs, vindo de 500 mil a 3 anos atrás, alguma coisa assim. Você imagina essa turma que recentemente chegou e está perdendo. Eles acham que aquele dinheiro que eles colocaram vai sumir. Na verdade, emprestou para o mercado quando está caindo. Vai devolver e a volta, a subida, sempre supera o índice anterior. Está certo? É histórico. O índice agora, esse ano chegou a 130, agora está caindo uns 15%, acho que qualquer coisa assim. Mas vai voltar, vai voltar. Quando? Bom, se tiver a resposta, você põe o preço. Então, não existe de quando. Aliás, isso que é o bom do mercado. O mercado é bom porque ele é instável mesmo, é renda variável. É mais ou menos isso. Não, super bacana. Eu acho que as pessoas que estão começando a investir agora, ouvindo a sua história, vão com certeza lembrar dessas lições que você deixou. Foram duas tentativas bem mal sucedidas na Bolsa antes de você realmente pegar, vamos dizer, a manha do negócio. Bolsa não é um negócio que se aprende de um dia para o outro como ganhar dinheiro. Eu acho que vale a pena. Eu vou passar aqui um outro slide do Lírio, que ele tem, que é a performance do fundo desde 1998, que eu acho que é um número, né, Lírio? É impressionante. Eu não sei quanto vai ser elegível para a turma aí, mas o resumo dessa história é o seguinte, está ali em cima, esse fundo que chama Geração Lepar, começou em setembro de 98, portanto, há 23 anos, né? Fez agora em setembro. Então, naquela época, uma cota era R$ 1,00, e para quem não se lembrar, o real também valia R$ 1,00. O dólar valia R$ 1,00, né? Então, vamos dizer, só para ter uma referência em dólar, estamos falando que a cota era R$ 1,00, o que equivalia na época em agosto, setembro de 98. Depois teve uma crise asiática, sei lá. A desvalorização foi logo em janeiro de 99. Enfim, teve crises e crises, vamos ter mais. Então, R$ 1,00 naquela época vale, eu tenho aqui dados que o grande Selma fez aí para mim, de setembro de 91, para exatamente fechar 23 anos. Então, essa cota, aquele R$ 1,00 valeu em setembro desse ano R$ 141,00. É só 14 mil por cento de performance, é isso? Já valeu R$ 169,00, já deu uma queda e depois disso caiu mais um pouquinho, enfim. Mas, faz parte. Então, a rentabilidade é 14 mil por cento, mas isso é uma falácia, né? Tem que olhar a rentabilidade anual, né? A rentabilidade anual equivale, seria a mesma coisa que você receber esse valor 24% ao ano, todo ano, sem falha, né? Então, teve anos aí, evidentemente, 99 subiu 140%, teve, você pegar 2008, a crise de 2008, caiu 38%. Enfim, teve aí várias emoções, emoções não faltaram, né? Tanto para o bem como para o mal. E as emoções não vão acabar, né? A gente estava, por exemplo, né, conversando agora antes do painel, um dos grandes acertos seus recentes é Braskem, né? No setor petroquímico, por acaso hoje teve uma performance ruim, mas, enfim, a performance da ação esse ano, nesses últimos meses, foi espetacular. E aí, só para poder encerrar e você falar um pouquinho da Inova, dado que a gente está falando de Braskem, setor petroquímico, como está o negócio da Inova, porque, de certa forma, é embalagem, é um pouco, dá um pouco de sentimento da atividade econômica, assim, como é que está a Inova hoje? É, que bom que você citou Braskem, né? Na verdade, aí foi uma análise minha, é o mercado desde julho, agosto do ano passado, o mercado de consumo de petroquímicos mundial explodiu, sabe? O uso de máscaras, o uso de delivery de comida, delivery de produtos, fez com que o consumo do plástico, além dos usos normais, entrassem essas novas utilizações. Então, eu fiz uma posição grande de Braskem, porque eu tinha informação da minha empresa que nós estávamos operando a pleno, apesar da pandemia que estava por aí, né? Então, foi uma oportunidade que ninguém me falou, uma conclusão que eu tive, e fiz uma posição importante nessa companhia, que ela soltou o balanço ontem, o mercado ganhou 3,5 bilhões, mas o mercado não gostou. Hoje está castigando ela com 10% de queda, né? Não sei o que o pessoal esperava, mas a companhia está valendo 2,1 bilhões, duas gerações de caixa ou três lucros, né? Todo mundo acha que vai cair. Na verdade, o uso petroquímico seria maior se não faltasse chips. Muito carro hoje está deixando de ser produzido, porque há uma crise mundial de chips que imagina-se que vai ser resolvida só em 2023. As previsões por aí, né? Então, estaria melhor se não tivesse esse problema. Mas, e para entrar em novos negócios petroquímicos, precisa de 3 a 4 anos. Então, quem está, está. Quem não está, vai começar a ver se o mercado permanecer alto, vai começar a investir e vai levar uns 3, 4 anos para começar a colher. Com referência à companhia que eu dirijo, da qual compramos da Petrobras em 2014, um negócio totalmente ilícito, tanto assim que eu não precisei ir para Curitiba, em um momento, né? E nem vou ir, né? É uma... Aliás, põe no curículo que não fez, interessante. Mas, enfim, a companhia este ano aqui, ela está faturando o dobro do ano passado, sem lançamento de novos produtos. Quer dizer, nós estamos, evidentemente, vendendo volumes um pouco maiores, mas o que aconteceu foram que os preços das commodities petroquímicas, elas praticamente dobraram um dólar. O dólar nem mais varia porque o ano passado já estava nessa faixa que está girando hoje, né? Então, o ano está sendo muito bom, com demanda firme, boa. Estou falando agora, esse mês aqui, seguramente já está na projeção, vai ser o recorde absoluto de vendas, tá certo? Então, o mercado não... Na área petroquímica está bom. Bom para ótimo, né? O mercado está sendo penalizado, o que está acontecendo aí. Eu não sei qual é a desgraça que a turma está vendo para bater tanto em empresas boas. Provavelmente é por causa da situação política, da insegurança, algumas coisas jurídicas, algumas coisas complicadas que estão acontecendo. Mas, nesse momento, é a hora. Se alguém tiver uma grana, é a hora de investir e quem tiver dentro não sai agora. Ah, vai cair mais? Pode até ser que caia. Caia mais. Nós estamos vendo ali alguma turbulência para o ano que vem, né? Mas, o mercado sempre antecipa a graça e também a desgraça. Então, acho que a desgraça já está bastante precificada.